Olá pessoal, aqui é a enfermeira Angela. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de fezes. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque às vezes dependendo do jeito que estão ali as fezes, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo de problema de saúde na pessoa. Então, vamos entender o seguinte, que as fezes normais, elas têm um formato semelhante a um charuto, tem uma cor marrom e ela tem uma consistência pastosa. Se por acaso as fezes ficam muito tempo retidas ali no intestino grosso, que é onde acontece a absorção da água, se ela fica muito tempo ali, quanto mais tempo ela fica, mais vai sendo absorvida a água. Isso faz com que quando a pessoa consegue evacuar, as fezes estejam duras. Então, se as fezes estão duras, essa consistência, quer dizer que está tendo algum problema no intestino, a pessoa está tendo algum problema de saúde que faça com que as fezes fiquem mais tempo retidas no intestino grosso. Se as fezes saem em pedaços, um pouco de líquido, ou até mesmo em formato de líquido, isso é sinal que ela não conseguiu ficar bastante tempo dentro do intestino grosso. Então, ela está passando rapidamente. Então, a gente vai ter que investigar o que está ocasionando isso, para que as fezes não passem tão rápido a ponto de não acontecer a absorção do líquido. Bom, isso então é referente à consistência. Agora, o formato. Por exemplo, se as fezes estão endurecidas e em forma de bolinha, isso é característica de quem está tendo constipação. Aí, claro, a gente vai ter que investigar também o porquê que a pessoa está tendo essa constipação. Se as fezes saem em formato, tipo assim, uma fita, ela pode ser pastosa, mas ela está tipo uma fita ou uma cordinha fina, isso é sinal que está tendo algum tipo de obstrução no intestino. Porque o intestino está tão fechado, a ponta das fezes saírem em formato de fita. Então, também vai ter que ser investigado o que está acontecendo, para que o intestino esteja mais estreito. Bom, isso então é referente ao formato. E agora, referente à cor. Claro que a gente vai ter que sempre pensar o seguinte, dependendo do que a gente andou comendo, por exemplo, se comeu beterraba, as fezes vão acabar saindo de cor vermelha, por exemplo. A gente sempre tem que observar o que andou sendo ingerido antes. Agora, se a pessoa está tendo já há um bom tempo fezes de cor preta, por exemplo. Isso é um indicativo, pode ser um indicativo de sangramento intestinal. Então, esse sangramento vem sendo trabalhado junto com as fezes, e quando essas fezes saem, elas vão estar de cor preta. Está certo? Se, por um acaso, a pessoa está tomando algum complemento alimentar, base de ferro, o ferro faz com que as fezes fiquem de cor preta. Então, a gente sempre também tem que dar uma olhadinha se a pessoa está tomando algum tipo de medicação, que possa alterar a cor das fezes. Agora, as fezes de cor branca pode ser um indicativo de problema de fígado. Já fezes de cor amarela, que tem, assim, gordura, por exemplo, quando dá uma olhadinha no vaso sanitário, tem um pouco de gordura junto, pode ser indicativo de problema de pâncreas. Se, quando evacua, sai sangue vivo, então, você está tendo algum problema, mas no final do intestino, ou pode ser ali a nível de ânus, porque ali pode ter, tipo, hemorróida ou uma físsula nalca, e quando você faz força para evacuar, sai aquele sangue junto. Mas, tudo isso que eu estou falando para vocês, seja no aspecto, na consistência, se está saindo muito dura as fezes, ou está saindo líquida, ou na cor também, se é branca, amarela, se é preta. Tudo isso que eu estou falando é para que a gente preste atenção nas fezes, porque, dependendo se ela mudou daquela característica de ser marrom, pastosa, semelhante a um charuto, pode ser que você esteja tendo algum problema de saúde. Então, sempre é bom dar uma olhadinha, se andou mudando do que seria o normal das fezes. Porque, se você está tendo alteração no aspecto, na consistência, na coloração, tem que procurar médico para fazer todos os exames, para saber direitinho o que está acontecendo contigo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se inscreva no canal. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!